E aí galera beleza aqui Andressa aqui é o Thiago, e aí voltamos com mais uma parte de Legend of Zelda Breath of the Wild. Cacarico galera finalmente três ou quatro episódios para chegar aqui e agora você vem né gente não sei se vocês viram por aí na internet o gato assim não faça aí que é uma nega coxinha para fazer o filho do gatotinha com Nanak não pode não maior vergonha ali coitado do Nanak tudo bem que ele não é um gatotinha né ele é espelto Nanak não merece isso É que eu queria aqui dançar. Caraca! Fiquinha! Fui! Tá salvo! E lá, meu filho. Fui! 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 Quando tiver, quem sabe. E aí, quem é que vai descoração? Por que a deusa Hylia tá com babador? Não pergunte para ela. E... Cinco corações? Seis. 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 Pegar mais não. Ah! Acho que é interessante começar a alternar entre um e outro quando... tiver com 10? É. Tiver com uns 8 pelo menos. Aí é bom já começar a alternar, porque a estamina também é alta. Isso aí. Tem um lugar alto aí que precisa de estamina. E assim, a estamina serve até para você nadar. Se não tiver muita estamina, você morre com o gato. Beleza, beleza, beleza. Agora... Matar a galinha. Matar a galinha. Mentira. Matar a galinha. Despertar o bolso mais feroz de gol. Tietê. 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 Canvisão! Tietê. Balando! Calando! Larando! Umas danadas. Umas danas. É nóis. Troca a justa. Você aí? Quem é você? Como você ousa ultrapassar para os aposentos da lei de ímpar? Hã? Isso aí é um Shakespeare? Compramos no camelô isso aí. Mas isso significa que... Não, isso não é possível. Poderia ser? Não, cara. Compramos no camelô. Ah, por favor. Desculpa a gente ter sido tão rude. Beleza. É claro que nós escutamos as lendas da lei de ímpar sobre você. Por favor, amigo. Pode passar. Ah, já é amigo, já. Vou colocar uma bomba aqui, vocês vão ver. Não sei quem é que consegue ter um cogumelo debaixo da casa. O cogumelo cresce sozinho, não cresceu aqui? Dentro de casa. Mas não foi debaixo da casa. Eu não quero nem mais não, que tem debaixo da nossa casa. O ô? O põe 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 põe. O homem chiclete com banana Ficou as mãos na cintura, parecendo um Eu não sei nenhuma música do chiclete com banana pra cantar Olha a pose, olha a pose A mulher morreu de susto por isso, mas essa parece o pior Poderia ser você então o herói que a minha avó contou? Qual que era o nome? Não é como se eu tivesse esquecido, é apenas ruim de se falar Faltou uma letra Eu deveria ser fácil falar assim com as pessoas O meu próprio nome e tudo Me desculpe Entretanto, a minha avó sempre esteve esperando o seu retorno Então, você finalmente está acordado Eu não lembro, por favor, depois de um empurrão desse não acordar Ah, faz muito tempo, um longo tempo, Link Eu estou muito velha agora, mas eu me lembro de você E você? Você me lembra de mim? Você se lembra de mim? Você que está dizendo que está velha, depois não vem Ah, o que isso significa? Você está olhando como se eu fosse uma estranha para você Esses olhos, eles não têm nem um pouco de familiaridade Bateu a cabeça e perdeu a memória Isso é... Oh, corajoso Impa É certeza que você se lembra do nome Impa? Eu vejo, você perdeu toda a sua memória Bem, isso não importa agora Em fato, talvez, atualmente tenha sido até um... Assim, assim... Uma benção Que você tenha conseguido ficar por tanto tempo assim Conseguido depois de tanto tempo Querido Link, venha mais perto Oh... Há cem anos atrás Sim, cem anos atrás O reino de Hiluri foi destruído Depois da sua queda A princesa Zelda... O desejo final da princesa Zelda Foi que... Seja colocado você naquele lugar sagrado E então, sozinha Ela foi encarar Ganon face a face Depois... Depois... Na verdade, antes, né? Quando a princesa Zelda aceitou o seu destino Ela confiou a mim algumas palavras para dizer para você Eu estive esperando cem anos para mandar essa mensagem da princesa para você Oh... Oh, entretanto... Essas palavras da princesa... Arriscou a sua vida para deixar para você Para deixar você E... Bem... Se você as quiser escutar Você deve mostrar preparado para correr o risco de vida, então Mas... A palavra de cem anos Vai lá e mata o Ganon Mas... Eu acho que... Você... Talvez... Tenha que encontrar um pouco das suas memórias antes Encontrar Bate a cabeça de novo Vem se volta Eu... Te dou essa escolha Quando você... Estiver pronto para receber a mensagem da princesa Retorne para mim Isso Vai falar As palavras que a princesa confiou a mim Para passar para você Eu... Não posso passá-las enquanto... Estiver... Com alguém que está assim ainda... Não tão convicto Com o que vai acontecer Você está preparado para arriscar a sua vida? Para algo maior? Esse aqui mesmo, né? Uhum Não é a memória que faz o seu nome Então... É que você encontrou apenas coragem e justiça dentro de você Você... Não mudou nem um pouquinho Uma vez herói Sempre herói Muito bem Desde que você perdeu a sua memória É... Eu tenho que contar Que... Várias coisas aconteceram A história da família real de Hyrule E toda a história do Calamidade Ganon É também a história do Calamidade Ganon Um mal primordial Que durou por várias e várias eras Esse mal... É... Voltou... Volta de tempo em tempo novamente E... Sempre é derrotado por um guerreiro Na verdade... E a alma de um herói E a princesa que carrega o sangue da deusa Com a passagem do tempo Todo o conflito com o Ganon Virou então uma lenda Então escute bem O que eu tenho a dizer Lendas Essa lenda ocorreu Uns 10 mil anos E Luri estava avançando Essa civilização Crescendo Quando começaram a aparecer vários monstros Que queriam acabar com A nossa civilização As pessoas então estavam Com o poder da tecnologia Começando a utilizar Começando a utilizar a tecnologia Para salvar a nossa terra Até que o Calamidade Ganon Então retornou Eles estavam preparando tudo Com a tecnologia Até a chegada do... As construções de 4 grandes bestas mecânicas Chamadas também de bestas divinas Isso aí era tudo eles se preparando Para a chegada E também eles construíram Uma legião de automatas É... Um exército automata O exército de guardiões automáticos As bestas divinas Eram pilotadas Por 4 pessoas individuais Excepcionais Divindas de cada um De um lado Da sua frente da terra E então o plano Era neutralizar Ganon Foi surgido Forjado Forjado Plano pra Eles fizeram tudo isso daí Esperando quando ele viesse Para neutralizar ele Uma vez que Ganon Inevitavelmente retornou para Hayuri A princesa e o herói Estavam... Já com os 4 campeões Todos Para acabar com esse... Mal ancião O pessoal Os guardiões Que vieram para proteger o herói E as bestas divinas Curiosas Para atacar a terrível Terrível calamidade Terrível destino Algo assim E então O herói Com a sua espada Selou a escuridão Que veio Para o ataque final E a princesa E a princesa Usou seu poder sagrado Para selar o... Por uma vez De uma vez A calamidade de quem Talvez o herói Foi aí Selar e não matar Tá Esse era o plano Mas A gente sabe Que a coisa não aconteceu Dessa forma Não Isso foi o que aconteceu Há 10 anos atrás E eles tentaram repetir Só que Há 10 anos atrás Eles tentaram repetir Só que não deu certo Porque o calamidade Dizeram Hum Isso ia acontecer comigo Vou deixar de novo não Dessa vez Ele veio com Um esquema de Aprendeu com os hackers Por aí Como é que fazia Tomou os guardiões Tudo bem para ele Essa foi a grande Diferença Dessa vez Há 100 anos atrás A preparação De Reviravolta Do Ganon Nós Conseguimos Fizeram tudo Que estava além Tudo que estava além Tudo que fizeram Nossos ancestrais De 10 mil anos atrás Mas No fim Deu Depois da besta De todo De darmos O nosso melhor Para seguir o plano Nós subestimamos O seu poder Nós Acabamos Levando um erro Muito grave E a princesa Deixou Essas palavras Para você Liberte as quatro Bestas divinas Foi o que ela disse Fale mais delas Aí né As quatro Bestas divinas São Armas As reicas ancestrais Que são Controladas por Quatro Campeões Que Ganon Derrotou As quatro Bestas A besta divina Vah Hudanya Controlada pelo Daruk Dos Gorons A divina besta A divina besta Vah Medoh Controlada por Revalho Dos Rito A divina besta Vah Hutah Controlada por Mipha Dos Zora E a besta divina Vah Nabores Controlada por Urbosa Dos Gerudo É isso Aí Quatro Campeões Para quatro Bestas divinas É Eu vou deixar Aqui Extremo É Se você Quiver Ir Para cima Do Ganon Com o poder Das bestas Divina Para ajudá-la É de Extrema Ou extrema Viz Eu acho Né Que Ela Ela acha De extrema Importância Você A gente Encarar O Ganon Cara a cara Com os poderes Das bestas Para ajudar a gente Vai ser melhor Vai lá Pegar as bestas Divinas Com seis Coração Já dá Eu vou lá Agora Você deve Se infiltrar Nas bestas Divinas Que foram Roubadas Por muito tempo Há 100 anos Atrás Pelo Ganon E então Trazer de volta Para o seu lado Pácil Vai lá Você Não estou Afim não Para mais Informações Sobre essas Bestas divinas Você pode Encontrar Localizando Os quatro Corredor Os quatro Pontos De Envolve de raio Ok Ela passou Para nós Marcou O Chica Vem tirar Guiar Você Para o caminho Você Pode Dizer E Conhecer Tudo Que Você Vai Liberar Liderar Liderar O caminho Liberando O caminho É Isso Aí O novo Objetivo Agora É Liberar As Quatro Beces Eu Acho Que Enquanto Isso Seu Chica Slate Não Está Completo Peguei Pegou 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 Pernilão Beleza Esse Dispositivo A Princesa Zelda Deu Para Te Guiar Até Você Recuperar Suas Memórias Isso Aí Ela Já Sabia Que A gente Ia Voltar Sem Memórias Deixou Negócio Para Guiar Vem Ok Agora Você Deve Ir Até O Laboratório Em Hateno Village Talvez Pode Te É Uma Vila Pequena E Uma Vez Que Você Chegar No Lugar Pode Parecer Até Insignificante Depois Da Grande Calamidade Ela Teve Um Dano Significante Depois Da Grande Calamidade Você É A Única Esperança Da Princesa Velda E De Highlord Também Você Não Pode Voltar Atrás Sigue Seu Coração E Procure Seu Destino Olha Que Eu Posso Voltar Atrás Sim É Só Desligar O Switch Então Toma Cuidado Com Que Você Fala Você Não Pode Voltar Atrás Olha Olha Que É Só Ir Ali Apertar O Botão Já Era Acabou O Vídeo Gente Acabou Beleza Completou A missão E Agora A Gente Tá Livre Pra Explorar Tudo De Novo Né Eu Vou Fazer O Chegando Capitão Que Alice Tem Aqui Na Primeira Página É Uma Coisa Sobre Eu Queria Saber O Que Era Mais Importante As Galinhas Ou Eu Decidi Que E são as galinhas Cheio de moral Aqui tá falando sobre a fonte É a fonte Que é a grande projetora da vila Ninguém não sabe Os curateiros não sabem Da localização certa da fonte Ou de dois shrines Que estão próximos daqui Tem um novo cara Na cidade Que ele realmente É bom no arco É uma coluna de fofoca Basicamente É um jornal de Kikara Que tá contando os acontecimentos Da cidadezinha É isso aí Chega né Chega Não tem nada de muito interessante Eita, fechou a porta mesmo A minha casa Que coisa É realmente bem baixo Não é? Abaixo Eu estive Eu tenho meu Gear Chega Gear Então pra mim tá tudo bem Mas Você está bem também? Eu espero que sim Então Não para mim Mas é apenas um fato Eu estou viajando Para o mundo E procurando Por belas Paisagens Apenas Mas assim Apenas entre você e Gil Eu escutei Sobre a grande Ferry Monta Fonten A fonte da fada Sobre algum lugar Na vila E eu estive Escutei Que ela é Incrivelmente linda A estética do lugar E tudo O lugar cheio de mistério O poder das pessoas O poder das pessoas Entretanto Eu como apenas um forasteiro Eu não posso saber mais detalhes sobre isso Esses Esses Villagers Eles Nunca Deixaram Essa vila segura Então Viajantes como eu São tratados como suspeitos Eles fazem igual o Resident Evil Mas Eu não vou desistir Oh Se você encontrar alguma coisa Por favor Me conte Ei O que está fazendo? Eu não pisei não Eu estava em cima do negócio Essas árvores Elas estão Eu dei toda a minha vida Para elas crescerem E enquanto elas crescerem Eu vou ver elas crescerem É uma parte de mim Quando essas três árvores Eventualmente caírem Então eu orei também É por isso que Eu não quero que Você vá lá e fique pulando nelas Coisa alguma coisa Que eu amo muito Então Até onde eu estiver Eu vou impedir Que eles pulem No meu jardim Esse aí Deve ser pai Daquela lá Deve ser Isso aí deixa eu passar aqui Galinha Estrela É O que eu fiz com a galinha? O que eu fiz com a galinha? Nem vi o que eu fiz com a galinha. Não vi. Peguei ela e joguei de cima do mundo. Ela saiu voando. Viu como se ensina uma galinha a voar? Depois falam que as galinhas não sabem voar. Vamos lá fazer mais um showzinho. Enquanto isso, galera, contem aí nos comentários como foi a Páscoa de vocês. Já vai ter passado quando esse vídeo for ao bar. Já. Era bastante chocolate. Vocês gostam de chocolate? Vou voltar. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. O idiota aqui tá fazendo errado, vai pular pra trás, vai pular aí, aí descomplica, né? Fazer do certo. O tutorial tá na tela ali, eu pulando pra trás. Ah, pra trás também dá, mas só que... Ter tutorial é pra... É, agora é pra trás, ó. Não tava dando porque não era pra pular pra trás naquela hora, né? Viu como dá? Só que... Seguindo o tutorial do jogo, ele não ia deixar eu acertar o pra trás nunca porque não era pra trás. E agora? Parry. O que que você não era certo ou eu posso ficar fugindo? Mas aqui no que você fica com o espudo segurando, só que o outro você dá o tempo. Debrou a espada e eu não vou acertar esse pergunto. Dependendo na hora certa, né? Eu acho que não era certo. Perfeito guard, é isso mesmo. Então, acho que eu tenho que defender na hora que ele vai me atacar. Vai tentar estar... Que isso? Que taxa-tê Eu acho que é alegria. Tem que apertar os dois juntos Dura que eu subi Ok, bem na hora que ele vai me atacar mesmo Vou pegar vocês Olha que perda de espírito aqui mesmo Vai Não vai Não vai Já vai Já vai quebrar doido acabei de pegar ai com outro botão oh meu deus já tem mais ai não meu deus sair do ataque кстати acabou cara finalmente você acabou de aprender em algo crucial Quer ver com o escudo? Provavelmente Perdi dois escudos Recuperamos um, né? Beleza Já tem mais um aqui de brinde Vou pegar uma pedra Ele falou que tem dois, cadê o outro? O outro tem que fazer os negócios depois, não é agora não Beleza, agora você pode dar uma explorada por aí Vamos ver se encontra mais alguma coisa por aí Tá chovendo Chovendo Não vai dar nem pra escalar, né? Tá noite, eu quero jogar espada no mato Por que? Porque ninguém tinha esse botão corre Eu sempre confundo Caminha aqui Eu sempre pego na pior hora de enxergar as coisas, né? Tem um bichinho correndo pra cá? Ó, ó Tu mesmo? Bastinha Ó, bichinho, cadê tu? Ele vai atirar no iê ali Só que Não dá pra fazer agora Porque precisa resolver alguma coisa antes Não lembro direito o que é Tá mesmo, né? A gente nem conseguiu do outro Que é uma bola A gente nunca conseguiu achar a bola, não é? Na casa dá ainda Mas tem que fazer alguma coisa antes Coração é isso, galera Cata tudo que você encontra pelo caminho Coração é isso, galera Cata tudo que você encontra pelo caminho Coração é isso, galera Cata tudo Algo que brilha Coração é isso, galera Brilhante Bastante brilhante aí Coração é isso, galera Coração é isso, galera Deixa eu transformar tudo em espeto de cogumelo E aí, vai explorar qual lado Olha só A gente percebe que o tiozinho nem procurar procurou, né? Ai, droga Ai, droga Pegar uma pela vez Agora é toda pela embora Ah, ficou ali, ó Essa vai já ter que pular e pegar Ah, tem uma ali, ó No chão ali, ó Boa, pegou duas, é muito bom, enche-se em coração Na verdade, ela vem encher em tudo, você morre e ela te revive Ali eu sou sem coração Pode até ser isso, mas vai encher só sem coração Cenoura Quanta coisa que brilha aqui, gente E aí se a gente tem grana pra liberar a nossa amiga aí Volta aí, ó Três, essa aqui você pega Essa meio que deixou Deixou Vai do Mananá, que sente que não quer, mas quer Garoto Doce garoto Por favor, escute a minha história Eu sou a grande fada Cotera Esse lugar, uma vez, ele vivia uma linda primavera Mas o tempo se passou E os viajantes, eles me ofereciam rupes Como resultado, o meu poder me abandonou Os viajantes pararam de dar rupes pra ela Eu estou próxima de conseguir ficar sem poder agora Então, por favor, eu peço a você me ajude Eu preciso de rupes para voltar A ser como era antes Se a gente tiver Eu preciso de 100 rupes Para o meu poder, uma vez restaurado Eu posso ajudar você Com grandes coisas, garoto Ah, dá Agora, se você tiver rupes Então você pode me dar Rápido Muito obrigada Você é tão gentil Ah, o poder Tá surgindo Poder da grana, tá vendo? É Pois é Ah Ah, você tá sentindo Essa primeira vez que eu respiro ar puro Depois de uma eternidade em decadência É tão anti-intoxicante Então, muito obrigada a você Por ter me retornado a minha glória Então, o que pode dizer? O que você poderia precisar Uma hora ou outra Eu posso te ajudá-lo, garoto Nossa, letrinha vermelha Para ler é difícil, hein? Ela tá falando ali Que ela enche as nossas roupas É só trazer para ela Os materiais necessários Caraca A letrinha vermelha ali Foi de matar Olhos de lins Pelo menos o olho é bom Se você quiser me avaliar agora Eu poderia mudar as suas roupas Vai Não tem Não dá para encher Essa dá para encher Vai melhorar para cinco Chiclete com banana também dá Só um sorriso de poder Qual primeiro? Um pouco mais estrelinha ali Ah, terminei Apenas um pouquinho mais forte agora Já ajuda, hein? Fica um pouquinho mais forte também Ah, se você mudar as roupas Duas vezes você tem um bônus Mas somente se puder mudar o set Inteiro Bem Se você não tem o set Não tem bônus Tem mais alguma coisa que eu posso encantar para você? Chiclete com banana ali Melhora para cinco também Hum, net, então vamos Deixa comigo A gente já fica um pouquinho É mais forte E não só isso É escalar mais rápido Melhor Escalar mais rápido Uma bandana ajuda a escalar mais rápido Terminado Se você tiver alguma outra coisa que eu possa mudar para você Sabe que nada é impossível agora Então por favor, volte com os materiais E se você quiser também Você pode restaurar o poder das minhas irmãs Vejo você mais tarde Pelo menos é só o cenzão Não fica cobrando, né? Ela enche as roupas só com o material Bom, acho que dá para finalizar essa parte por aí, né? Na fada aí Não dá para tirar foto ainda? Tá Ainda não Eu acho que tem que ir no laboratório primeiro Né? Uhum Assim, já terminei Faz um pôs aí, gente Olha a lua surgindo ali Vai ficar perfeito Enfim, galera Vamos então finalizando essa parte por aqui Espero que vocês tenham gostado Não se esquece de deixar o joinha Que ajuda bastante o canal Deixa os rupis aí também para a gente Para ajudar Mentira Achado Também se inscreve se você não for inscrito E ative o sininho para sempre receber notificação dos nossos novos vídeos Comenta aí embaixo se vocês estão gostando Novas salas que a gente pode trazer aqui para vocês E você ganharam bastante chocolate também nessa Páscoa, hein? E também Não se esquece de compartilhar com seus amigos É isso aí, galera Valeu aí pela presença Espero que todos tenham tido aí uma ótima Páscoa E tamo junto Até a próxima Não esqueçam também de ativar o sininho Desculpa, eu errei botão O que? O salve é uma manzona assim E assim, cada coisa que ela se mexe o controle vibra, então assusta Tem mais nada que dá para fazer por enquanto É isso, galera Valeu Salud